Bom dia senhoras e senhores, finalizei mais uma entrega aqui no Residencial Vila Jardim. Vamos sair daqui, aqui já foi entregue. Vou fazer esse giro aqui, tirar desse carro, esse caminhão é grande. E é isso aí pessoal, sejam bem-vindos aí ao meu canal, o canal Roda do Motorista, diretamente de Boa Vista, Roraima. E a mulher está se enrolando aqui com o carro para sair. Aí ela conseguiu. Vamos seguir para frente. E atrás vem gente. Saindo aqui do Residencial Vila Jardim. O maior residencial de caras populares de Boa Vista, Roraima. Vamos ali para o bairro Santa Tereza. Nossa. Hoje o giro está bem agradável aqui em Boa Vista. Está quentando. Muita nuvem no sol. Muita nuvem no céu, quer dizer. No céu. E tampa no sol. Geralmente quando o sol bate, meu amigo, aqui. Chega, dá vontade de pular a pincaninha. Vou procurar um carro. Vou procurar uma piscina. Saindo aqui da Vila Jardim. Aqui eu já saí do Vila Jardim. Esse é o cheiro de Santa Tereza. Essa aqui é a RR. 205. Para o meu lado direito, ela vai para o município da Alta Alegre. Para o meu lado esquerdo, eu volto para Boa Vista. No caso, eu vou voltar. O que eu tenho aqui é o que eu tenho ali atrás. Está dentro da minha. De marcha. Essa aqui é a RR205 Pra cá tem muitos bairros novos Depois eu vou mostrar pra vocês A Boa Vista tem crescido bastante nesses últimos anos Tem surgido muito bairro Moraima é um estado de fronteira Tem que fazer fronteira aqui nessa área O estado tem se movimentado muito por esses tempos Mas eu pensei que ele não ia frear não Será que ele tá vendo esse caminhão? Tem cuidado motovil Tem cuidado pessoal Tem que fazer fronteira aqui no dia Tem que fazer fronteira aqui no dia Aqui nessa rotatória eu estou saindo da cidade satélite Pegando aqui a avenida Carlos Pereira de Mello Essa avenida foi revitalizada toda ela de ponta a ponta Ficou muito melhor, bem amplo, bem largo Esse aqui é um dos principais acessos para o Vale da Cidade Satélite, João de Barra Esse aqui é muito bom para quem quer chegar nesses parques Aqui na minha direita eu já estou no bairro de Santa Tereza Do lado esquerdo aqui, do meu lado esquerdo É o bairro União E seguindo reto eu vou para o centro Mas eu não vou para o centro, vou para Santa Tereza Então eu vou girar para a minha direita Essa aqui é a rua Poracé O bairro de Santa Tereza Os nomes das ruas são todas de peixe Rua Poracé Os pessoal falam assim, é lá na rua, peixe elétrico Rua Peixe elétrico, eu vou por aqui Rua Poracé O bairro de Santa Tereza ele é afastado do centro também Ficando para o próximo do centro, por acessando O bairro de Santa Tereza Bem-vindinho, Princesa Isabel Princesa Isabel, falta também vários bairros Deixa eu pegar aqui Esse cara parou bem aqui, mas dá para não passar E essa aqui é a rua que eu quero É a rua Sardinha O bairro de Santa Tereza O bairro de Santa Tereza Deixa eu ver se eu vou parar É por aqui por perto O bairro de Santa Tereza Do meu lado Esquerdo E é isso aí meus amigos Vocês chegaram até aqui Espero que tenham gostado Se você quer não se inscreva no canal Deixe um comentário E até o próximo vídeo pessoal Um abraço E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo